A polícia civil deflagrou hoje a operação luz para poucos. É contra o furto de energia elétrica aqui na capital. 21 pessoas foram presas e vários materiais apreendidos. O prejuízo para a concessionária passa dos 30 milhões de reais. Entre as 21 pessoas presas estão empresários, eletricistas e funcionários terceirizados da Eletrobras Distribuição Amazonas. O grupo criminoso era investigado há 10 meses. Foi a própria concessionária que levou o caso à polícia. O que levantou suspeita do esquema de furto de energia foi porque pessoas de baixa renda procuravam a Eletrobras para assumir dívidas altas em nome de grandes empresas e depois elas não cumpriam com o acordo. Segundo a polícia, isso fazia parte do esquema. Todos os envolvidos, desde a atendente até as pessoas que assumiam as dívidas, eram pagas pela participação. Essas pessoas recebiam valores que eram apenas de 100, 200 reais e ficavam com uma dívida ali de 100 mil reais, 70 mil reais. Outra forma de atuação do grupo era na adulteração de contadores para reduzir o valor da conta de energia. As pessoas que executavam esse tipo de fraude são ex-servidores da Eletrobras, ou foram funcionários diretos da empresa, ou eles foram terceirizados. Já conheciam, já tem conhecimento de quem são os grandes consumidores. O prejuízo para a Eletrobras ultrapassa 30 milhões de reais. O nosso prejuízo anual, com desvio, com a fraude de energia, é da ordem de 500 milhões de reais ao ano. A Operação Luz para Poucos foi realizada nas zonas norte, leste e oeste. Com um dos envolvidos, a polícia encontrou esta em espingarda munições e 6.700 reais, valor recebido por um serviço realizado nessa quarta-feira. Além das prisões, os materiais utilizados pela organização criminosa também foram apreendidos, como lacres, medidores e cabos de alta tensão. E começam hoje as festividades de São Sebastião, no centro da capital. O repórter Alisson Mota traz as informações sobre a programação para a gente, Alisson. Pois é, Marcela. Hoje iniciam as programações, as festividades que devem durar nove dias. Quem vai dar mais informações é o pároco aqui da Igreja São Sebastião, o Frei Paulo. Frei, a programação inicia hoje às 18 horas com uma missa. Isso. E todos os dias, de hoje até o dia 19, teremos sempre às 18 horas a celebração da Eucaristia. Uma convocação para todos nós para vivenciarmos, como São Sebastião, a fé cristã. Depois, no final de semana, por exemplo, amanhã, que é o dia 12, 13 e 14, teremos um arraial daqui no Largo, aqui na praça, na frente da igreja, para a gente poder saborear essa beleza de estar em família. Eu volto com você ao estúdio. Com as chuvas e as inundações, quem mora em área de risco fica mais vulnerável ao ataque de animais peçonhentos. Os acidentes costumam aumentar nesta época do ano. As áreas alagadas pela cheia dos rios são um risco para quem mora à beira dos igarapés. O fenômeno natural traz visitas incômodas, como as serpentes. As cobras entram na casa? Entram, elas entram dentro de casa. Tem que ter cuidado. Muito cuidado, é verdade. Marco chegou por aqui há pouco tempo e logo se deparou com uma cobra. Ela está com uns dois dias. Ela estava aqui, daqui ela correu lá para debaixo, né? Aqui no Igarapé do 40, no Japão 1, são várias famílias em situação difícil, onde também tem muitas crianças. Você tem medo das serpentes, das cobras? Você tem medo? A cobra eu tenho. Por quê? Porque ela pode dar uma lá para a gente, a gente cai, ela puxa a gente. Ela não tem como mais sair. Neste período do ano, os ataques de animais peçonhentos são mais comuns. A explicação para isso é simples. O acúmulo de lixo nesses locais atrai os animais. Também nesta época do ano, o rio está enchendo. É aí que eles aparecem com mais frequência. Este infectologista é especialista no assunto. Essas enchentes, na verdade, diminuem a área seca ocupada pelas serpentes terrestres e o ser humano. Com isso, há uma aproximação entre a vítima e o animal causador. No ano passado, uma pessoa morreu vítima dos animais peçonhentos aqui na capital. Também em 2017, outras 120 deram entrada só na Fundação de Medicina Tropical com picada desses bichos. Mas a média de casos por ano chega a 2 mil aqui no estado. Os principais vilões são escorpiões, aranhas e principalmente as cobras. Em caso de acidente com eles, o ideal é lavar com sabão o local da picada e procurar um médico imediatamente. Na verdade, a pessoa é construída de proteínas e antígenos que, uma vez introduzidos no organismo humano, pode causar lesões em órgãos vitais e com risco de morte. Então, a gente teria que introduzir como tratamento os anticorpos, que fariam a neutralização desses antígenos. O tratamento é feito de acordo com o animal. No caso da serpente, é o soro antiofídico, elaborado a partir do veneno do próprio bicho. A Jararaca do Norte é a que mais ataca, em 90% dos casos. O Amazonas registrou queda no número de ataques de animais peçonhentos de 14% em comparação de 2017 e 2016. Mesmo assim, é bom ficar atento. Desempregado há mais de seis meses, Marcos não tem saída. Vai ter que se acomodar por aqui mesmo. A gente tem pra onde ir. Se nós estivéssemos, a gente estaria aqui, né? O Jornal em Tempo de hoje termina agora. A gente volta amanhã às 17h15. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri